ó, essa eu tenho certeza que não tem como você passar a prova para ela não vai investida eu vou fazer essa demonstração para vocês verem como é que funciona, vê só olha, vê, vê se vem, ó, bora, vai ó o bicho dá uma mordida bonita pessoal, não tem como você não ter medo, não tem como você dizer assim, eu sou bom eu não tenho medo de brincar com a morte não, porque aqui eu sou um cara destemido com serpente mas se tivesse aqui aquele medidor de batimento de coração vamos comparar meu coração com um acelerador, se não há uma alta rotação de um motor meu coração aqui, ele deve estar dando aqui de mil e oitocentos a dois mil porque o bicho é perigoso esse balançado de maracá o estresse de um animal desse daqui conhecendo a cobra cascavel assim como o rei das serpentes conhece esse é o bicho, não tem como você não temer e pessoal, eu vou aproveitar esse espaço aqui e vou fazer vou deixar aqui uma mensagem para alguns seguidores que sempre tentam tirar essa dúvida com o rei das serpentes mostrando o rei das serpentes, porque é que esse cara está brincando tanto com essa cobra cascavela e o animal não dá nenhuma investida nele, pessoal veja só, quando você vê um cara mostrando poder com um animal desse daqui, ele brincando, ele botando o animal no corpo, parecendo o animal você pode ter certeza que ele fez alguma coisa para que a cobra cascavel perdesse o sentido das suas atividades do jeito que esse animal está aqui eu, arodo bau, eu rei das serpentes eu tenho 10 mil reais, todos em cédula de 100 passados na liga para me entregar na mão de qualquer ser humano em cima da terra do curandeiro, do charlatão, do enganador, do corajoso só não bêbado ou a efeito de droga seja cocaína ou alguma substância que deixe ele fora do sentido porque aqueles que estão sob efeito de droga, eles vão perder o medo e eles vão se acidentar mas uma pessoa que esteja com sua consciência em si eu duvido, eu pago o cara para ele chegar aqui e ele tocar nesse animal não vai ser preciso ele pegar nele, alisar não, só ele triscar nessa cobra eu não vou levar a mão que eu já sei que ela vem, eu vou pegar esse ganhão aqui ó toda vez para você que vai ganhar os 10 mil reais passados pelo rei das serpentes do jeito que essa crótula está aqui se você for com sua mão e você fazer isso aqui ó preste atenção ó você foi com a mão ó você tocou aqui nela tocou você ganha 10 mil agora você tem que levar a sua mão aqui ó porque eu sei que esse animal tem equipamento que vai passar todas as suas informações essa língua bífida que ela está usando esses receptores de calor ó deixa eu dar um deixa eu dar um diagnóstico desse animal para você entender como é que funciona deixa eu mostrar para vocês aqui nos conhecimentos do rei das serpentes essa cobra com essa língua bífida essa língua informada de uma antena lascada aí no meio saindo aí de vez em quando e voltando para dentro da sua boca ela está pegando pequenas partículas de cheiro no ar e está levando para ser processado pelos ovos de Jacob esses dois buracos que tem no céu da boca da serpente aqui ela consegue levar o cheiro quando você ela não está investindo aqui porque ela ela tem as informações que a distância que minha mão está ela não vai chegar no bote então o que é que acontece se eu levar a mão aqui e eu for para pegar o animal quando seus receptores de calor receberam as informações que a minha mão entrou em um campo aonde ela vai alcançar aí ela bota as suas armas para funcionar ela bota aí duas presas que ela tem uma de cada lado na parte da frente da boca presas essas que dá-se o nome de dentes são solenóglifas são dentes informados daquela agulha hipodêmica aquela agulha de injeção com tubinho no meio uma cobra dessa do jeito que ela estava aqui se ela vier dar uma investida da minha mão o acidente é gravíssimo por quê? Porque esse animal está estressado esse animal está com medo esse balançado do maracai está mostrando que ela está com medo e ela já tem todas as informações para os seus equipamentos que esse animal é um predador de grande porte então ela já preparou aí toda a sua peçonha que se encontra dentro das suas glândulas de veneno essas glândulas ficam abaixo do olho da serpente e elas estão presentes na lateral da cabeça da cobra então ela já sabe aí que ela vai ter que liberar uma grande quantidade de peçonha para ela abater essa montanha de carne que chegou tão próximo o que é que eu posso passar para vocês aqui? esse animal sim é um animal da natureza esse animal é um animal que está estressado esse animal é um animal de alto risco pois aqui trata-se da serpente que mais mata no Brasil é a cobra cascavel não que ela seja dona da toxina mais potente porque já os estudos apontam aí que a surucucu pico de jaca ela aquece não é isso? e as corais verdadeiras tem a toxina mais potente do que a cascavel mas a cascavel além de ser um bicho super agressivo ela é a que mais mata em acidentes não fica ok? e aí